20 de ILEV em uma semana? Ta bom Pode botar a chave Vamo lá Ah, sou eu que coloco a chave, né? Porra Já, vou ter que esperar um pouquinho Pronto Esperar um pouquinho Porque senão eu não quis escrever nada É, é isso ai Freehold 12 Vamo lá Sangra do Facão Já junta tudo Puxa do canto e dá mais isso Sangra do Facão mais 12 Aí Sua Maria Caralho Vixe, eu meneiro Oh, porra Você ta batendo muito, cara E eu não to segurando Caralho É só dar release ai, porra Não sei se não você for É fortificado essa semana, né? Semana geral também Dá no lance aqui, né? Não, não é preciso Não, não dá não Ai, a flash entrou aqui Caramba Porra, maluco Eu não to pronto pra ir pra 12 não, tá? Você ta maluco? Tem que fazer o pulmão é pequeno Que ele não vai dar a conta de segurar É Nunca tinha matado Puta que pariu, né? É a nossa Caralho Caralho É, os bichos estão fortificados, né? Tá fortificada O negócio aqui treme no chão Tá do chão, né? É Isso ai dá muito dano Caralho Vai saltar no que dá ai Sinão é que tu não é o que dá Uhum Ai caralho E não fica junto com esse bagulho Que sai no chão ai não Não Essa semana é assim Mas tem semana que vem sanguína sem estremecedora Vem sanguína e atroz por exemplo Que é o healer se foge Ihhh Ih, é o Spankatank Ai meu Que tal que tal Isso aqui está correndo Vai dando um hit nisso ai Vou bater nisso não Bater nisso só quando ele chegar no chão Senão ele vai virar o ar É Só que o Ciano vai bater nisso Não tem que formar DPS É, né? Ciano vai formar DPS Olha lá Vamos ver É, não é porque eu sou menino Eu não vou correr nisso que eu morro nem Ah, não pode Tem que fazer Merkwine Fica ligando É, não existe! É, não existe Mas é que ela era raid Fica ligando Olha lá Olha lá Olha lá Fica ligando Fica ligando Olha o Merkwine Olha o Merkwine Olha Ihhh Sumiu o Agro de mim aqui Cade ele Vai vim aqui não? Vai vai Ele vai atrás de você Poxa, não apareceu aqui Igual aparece com o Medal Usa a defensiva na porrada dele ai que é forte É, essa semana não é tirânica não Pode derreter eles ai, tranquilo Por favor Só saída sanguínea Pô, se eles não tem a dom de, se existe algum asa de relar aquele vila sozinho não Relar o que? Tipo, ele marca o cara que esta comendo os larvae, que esta precisando mais de skill Não, ai é skill né, ai é Chama dedo Certo de finger Ah, eu queria aprender a curar Não é, pô, para ajudar também Pode puxar né, pode? Pode Pode Eu tinha que estar perto ai, caralho Não, não é Não tem luz 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 Não dá hype cara, não dá hype Aí ó, o mobe, o boss desce rápido Cai no final, no baú Cai no baú Eu peguei ela já Drop lá, não tem que passar pra mim, é o pedal É o pedal de quatrocentos montaria É doido, o beat é o que mais tem Mas pode cair pra vocês de novo não Não, a gente não tem não, cara Beat, você vai pegar só esse da direita ali Aquele bolinho com a taca marcado com a estrela lá, tá vendo? Ah, o galinho da estrela, pega ele pra cá, né? Ahoy, você já fez o look de cutthroats Não como o usual scum que passa por piloto Se você está achando para fazer alguma coisa, você vai precisar de uma reunião com o conselho de capitães Eu vou tentar com isso Mas primeiro eu tenho um problema Puxa aqui pra trás mesmo É isso, vai andando com esse cadáver sanguíneo aí Calma, mas eu digo aqui, venho aqui pra trás Isso Olha os ratinhos ali Traz pra cá, traz pra cá Traz pra cá Olha os ratinhos ali 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 Caralho, mas eu fiquei travado Caralho, mas eu peguei acima da sanguínea essa semana é o cachorrinho? o que que é essa semana? ou é o de beber de novo? é o cachorrinho eu acho é beníssimo cachorro posso puxar macaquinha? olha foi a semana do cachorro? é eu vi o cachorro ali em cima eu vi o cachorro ali em cima isso aqui é foda né o cara nem sabe como é que muda a parada da dungeon e tem quase 3 mil de radio né caraca cara inacreditável mané olha lá vai fazer o que gente? vai continuar embaixo? não 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 eu to sem invisibilidade não sabia eu obvi que era do cachorro tem que mudar a rota tem que matar os bichos aqui em cima tudo então eu vou matar foi na dizia pro abelico a torreada foi caraca mano eu não to nem seguir eu não to nem seguir caraca fãs são Hummm, que daqui o atirado eu fiz Eu já tava dando danos aqui pra pegar o inimigo Não sei como Essas paradas explodindo em cima de mim, isso aqui não dá muito dano não? Hein? Essas paradas que quando vem no chão aí, acho que é estremecedora, né? É só você ficar estacado, aí você toma dano Pega o ultimo mob aqui Eu tinha esse aqui ainda perto do cachorro ali Puxa lá tudo junto Ficou Vá fai Vá fai Vá fai Vá fai Sem bait Eu prendi eles ai Eu prendi eles ai Morreu Morreu Cabild de raid Não é nem pra prender os bich da Ah Você conseguiu! Eu sabia que meu pooch Me ajudaria Meu melhor amigo Como prometido Aqui é uma regalia de corte de água Agora você vai parecer Respecável Criminais Um prazer fazer negócio com você Agora se você não se preocupa Me deixe antes minha presença Isso não é Eu não tenho Eu não tenho Eu preciso Eu preciso Eu preciso Vão Não é doWhy não Masa Não é doBoa não Tô mal espera eu não vi o cara é até O braçal Resete meu Tá sanguindo aqui dentro da água Reseta, vai lá pra cima Tô indo ouvindo já Não, não vou não Tô matando esse cara aqui É porque fica sanguíneo lá dentro Sim, sim, você tá certo, cara Eu que não tinha visto ele aí Mas se for só aqui ele vai atrapalhar umzinho É porque o arde ele fica pulando E a cura é pro porcentagem, tá gado? Tem que tirar até esses bichinhos do canto Aqui, esse aqui? E os dois que ele precisa não Mas dá aula de trás também Isso, tudinho, mata esse aqui e depois nós mata de lá Ficou muito lagado Ficou muito lagado Ficou muito lagado Ficou muito lagado E aí, eu vou matar eles aqui mesmo Entrando no meio aí O bicho pega tudo Pegar da ponte Sauda Avento Não, eu morro Não, eu morro E aí Não dá cara, o DK não usa escudo Sai da sanguínea E aí Eu vou comer aqui Tá Ninguém vai comer malda Tô do meu lado, filha da puta É qual que bate primeiro, né? No capitão É na mulher primeiro Ela é o Dora Nós estamos falando de capitão aí, Sebastião Olha o sanguinho, bicho, caralho Olha lá, bem em cima do sanguinho, filho da puta Olha Caralho, bem que o medão falou Sai ai do boss Essa semana dá pra tomar o tiro dela Não Não dá não Estou mudando, batido de barril Corra pra longe Estou saindo de cima da batida Eu to no barril aqui Eu to no barril O Silvio está batendo barril no chão O Silvio está batendo barril no chão, seu de paz Eita Da porrada de... Vou ficar nesse rio da moinha aqui Fazer o obelisco agora Fazer o obelisco agora, né? O obelisco leva lá pro boss da sassaruga lá Vem em frente Vem em frente E me trela E me trela O Silvio está batendo Não tem nada Vem em frente 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 o bichinho me derreteu ali espera ai não é dentro da sala não? é, pode ai e ai mary do core é bom? ou é ruim? é bom galera, a gente não volta acho bonito que ele vai virar ai ela ta parada né galera falar um pouco mesmo ele fala lá, a galera vai fazendo aquele cara que fez bambolê lá no League 9 deve ter sido o Hank aqui, precisa agrar lá em cima? só o lado de cada um belice esse aqui no caso pega um grandão aqui competidor não é porque pra cima mata ele aqui em cima não é pra encastar ele aqui ouch wake up woman c'mon say the things ouch gather around for a show of undridled ferocity coming to you come to you from the mysterious the dangerous the slightly unkempt the band smelly buccaneers and entering the ring the amazing the incredible the magnificent the... really? i'm beginning to think who it's who purple the is go who is 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 A porcentagem a gente faz nos obeliscos agora, né? Não, não, e tem um tortolando aí também que dá porcentagem. Porra, assim não vai dar não, mano, vai dar merda. Não, tá, faz dado de boa, né? Vai derreter, mano. É só quando ele tiver morrer, senão o bicho vai dar... Ah, tá, tá bom. Entendi. Eita, porra. Vocês estão tomando o escudo dele aí, porra. Pode subir a rampinha com ele ali não, né, Medan? Não, se sair daqui, acho que toma dano. Não, dano, eu digo é... pra poder a força ficar se doar de fora. Pode tirar ele, Medan. Se sair da arena, toma dano, eu acho. Pô, mano, 0.7, hein? Caralho. Essa linha já tava boa, já. É boss, né? Ele é um boss, na verdade. Detetou o boss? É, não pode tirar ele da arena. É, eu perguntei, acho. Não, na beiradinha aqui, porra. Ah, mas foi na beiradinha, porra. Aqui assim pode, porra. Vem, já. O outro boss não vai não, hein. É. É. Me dá o kilo, me dá o da coisa mania, cara. Aquele capitão não pega as pessoas. Ó, eu quero um pouco, ficar passando a raiva. Vou jogar uma casa, que eu já tenho ela timeada, mesmo assim. Não vai timear, eu vou ficar lá pra cima. Se der, vai ser no aperto. Se der, vai ser no aperto. Nossa, eu morri demais aqui, velho. A voaza é muito alta. E eles deveriam ser, porque o seu próximo challenger é o epitome de brutalidade. Um campeão que dorme com os peixes. Literalmente. A voaza é retirada, eu acho assim, falar disso, cara. Foi. Ah, não, mas mesmo assim, velho. Eu trouxe dois divinos salvos que viram ali. Run away, little girl! Run away, little girl! Run away, little girl! Um merenda, ele não, não, não. Ele pode ficar na poça, não tem problema não, né? Não. Olha, o boss derrete, ó, tá vendo? Vai atirando, filho. Run away, little girl! Run away, little girl! Run away! Vamos fazer o obelisco. ali agora. Cuidado que tem um pé que ir bem à direita, gente. Não, não tem problema. Só entrar no obelisco aí. E vamos direto pro boss lá. Vamos matar os olhinhos. O que que eu faço? Eu vou andar devagarzinho aqui, né? É, você vai direto pro boss. Não, mas eu vou correr... Isso, você vai se curando. Se quiser pode ficar a vez. Pode ir, mano. É, duvido. Espera você, eu vou devagarzinho aqui pelo pé que eu. Hehehehe. Arriscarão, né? Pô, já firmearam seus clientes, pô. Sobrei a pedra do... Pedra do maluco aí já. É, relaxa, pô. Pode correr já? Pode. Falar igual o rei. Já carreguei ele muito. Carregou quem? Carregou quem? Carreguei esse ano. É, agora o Ciano passou ele de longe, né? Ele tá dando EPS por mim, por ele... Seu espontão eu já carreguei muito Ciano. Agora o Ciano falou que ele tá batendo mais que o GRANDALA. E ele já falou, não. Ih, mano. Para de bater. Não vai bater aí, não vai dar merda Não, já sobe aí já Pra gente matar ele lá, lá no cantinho Qual cantinho? Lá embaixo lá, para de bater, para de bater É o que eu to falando, porra Já atirei já, velho Paca aí meu pet aí, ó lá Ah, caralho O que foi que bateu no bicho aí? Pera aí que eu ressuscito aí Volta aí, volta aí Eu ressuscitei sem essa mano Ressuscita ele e já O... Já chamo Já chamo o Bosla já Porta aranha Vamos tá Vem pra cá Se não vai aranha Vem pra cá Se não vai aranha Se agrar ali ó Se agrar ali é o wipe Desenvolta Realmente, os boys não são difíceis assim não né Ressuscita ele e aranha para correr naquele dia, que nem os loucos cara, você faz um quadradinho aqui acabou traz ele aqui para o canto senão vocês vão voar lá nos mob traz ele aqui onde eu estou eu fico medo de você jogar para lá embaixo não cai não cai não 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 cai não ué, que bicho é esse ai? é o mob que eles chamam que é uma bomba ah tá eu te agrado uma merda isso não 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 pode não que é E aí